Grato Senhor Por todas as provações Que me fazem crescer em Ti Pra Te servir Sou grato Senhor Quando as provas vêm Mudar o meu viver Me transformar Mas é difícil Entregar Todo o meu ser E confiar Que as Tuas mãos Estão comigo A me amparar Pois quando vêm As grandes provas Eu logo quero agir por mim E a voz de Deus Assim eu deixo de ouvir Sou grato Senhor Pelas lutas do meu viver Pelas provas Que eu venha ter Que suportar Sou grato Senhor Pois afinal Eu sei Vitórias me dará Te darei louvor A minha vida é Tua Deus Se cumpra em mim O plano teu Pois ao Teu lado Oh Senhor Eu quero andar E quando vierem As grandes provas Não mais eu quero agir por mim E a Tua voz Assim meu Deus Deus Eu quero ouvir